Quando te vejo dançar Acenda-me esse fogo que se apagou em mim Ensina-me esse jogo que trazes dentro de ti Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, tu vais ver Ai, 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 ai Em cada passo de dança o amor balança a nossa volta É uma paixão a dois e o amor depois é paixão à solta Já ninguém vai apagar a febre que se acendeu Vamos os dois amar, tu és minha e eu sou teu Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, tu vais ver Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Cola-te a mim, cola-te a mim, até o fim Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, tu vais ver Cola-te a mim